Hoje a música fica por conta dele, sou super fã gente, João Ventura. Ele que tem uma longa história na área, desde a música erudita ao contato com a arte popular. E o artista, ele volta aos palcos do Teatro Tobias Barreto para o encontro entre o clássico e o popular, o jazz e o tradicional, o nordeste e o mundo. Olha aí, né? Dessa vez com as participações de três dos grandes músicos do nosso tempo. O Júnior Maceió, o Rogério Pitomba e Saulo Ferreira. Tudo isso no dia 18 de dezembro. Para saber mais detalhes dessa apresentação, dessa carreira de sucesso, a gente vai conversar com ele a partir de agora. Olá, João! Olá, Jaqueline. Olá, telespectadores da TV Atalaia. Que presentaço de Natal que você está dando aí para o público, João. Pois é, o público está dando também para mim, graças a Deus. Acho que vai ser um concerto super bonito, como você falou aí, o encontro entre o clássico e o popular, jazz e a música erudita. A gente tenta trazer um pouquinho desse, principalmente desse encontro entre o nordeste e o mundo, através das nossas referências tão diversificadas. A gente é do nordeste e a gente sabe um pouquinho de tudo, né? Verdade. Então, a gente tenta trazer isso para a nossa musicalidade também e, às vezes, dá certo. É verdade. Ô, João, você tem um currículo, assim, muito precioso, né? Diga-se de passagem. Você que já teve aí a oportunidade, né? De tocar com grandes músicos aí, internacionais, inclusive, né? E eu queria que você falasse da importância dessa união de trabalho musical. Eu acho que isso é algo que agrega tanto para o currículo de qualquer artista. E, sem dúvida, para você, assim, faz com que essa trajetória seja ainda mais recheada de sucesso. Eu acho que o artista, ele é um colecionador de referências, né? A gente está o tempo todo escutando pessoas. A gente pensa assim, às vezes, ah, ele é pianista, então ele só deve escutar os pianistas tocando. Não, a gente escuta tudo. Eu acho que essa é uma grande curiosidade das pessoas em relação a você, né, João? Sim, eu escuto de tudo, Jacarine. Que bacana! Eu vou, realmente, doar ao Zê, de uma maneira até assustadora para algumas pessoas. Olha aí! Mas de uma maneira muito verdadeira para mim, né? Eu sou nordestino, né? Eu morei a minha vida inteira aqui até os 18 anos. Não, a vida inteira, né? Até os 18 anos. Depois fui para a Bahia. Então, assim, eu tenho, realmente, muitas referências de todos os lugares do Nordeste. Além das referências da música clássica, da música erudita. Então, eu tento colocar isso tudo aí num balaio só e mostrar aí a verdade em forma de música. Olha aí, que bacana! Nós mostramos algumas imagens aí, né, do João, gente. Acredito que num momento inesquecível da sua vida, porque olha só o João com a Madonna. Vocês estão entendendo que momento mágico? A Madonna! A Madonna é uma dona, gente. Sim. Sou super fã. Ela é uma artista, assim, completa, né, João? Pois é, Jaqueline. E é impressionante, assim, porque antes eu era fã só da artista, né? E agora eu sou fã da pessoa. Olha aí! Também é um ser humano fantástico, né? Uma mulher que lá, beirando não, né? Já passou dos 60 anos e ainda vai para os ensaios e quer ensaiar. One more, one more. Uma vez mais, por favor. Meia noite, todo mundo cansado e ela lá dentro, lá. Então você vê que para chegar... Olha, eu fico arrepiada ouvindo isso. É verdade. Porque aí a gente sabe de onde vem o sucesso, né? Vem do trabalho, né? Do trabalho, da dedicação. Ela poderia chegar num momento desse da vida dela e dizer, olha, não preciso mais ensaiar. Já sei tudo, já faço isso há muitos anos. Não, então ela faz questão de estar lá, de ensaiar. E é aquela coisa, se você errar o lugar de botar o pé, você repete o ato inteiro de 15 minutos. Então é nesse nível de exigência. Mas que para ela, para aquele universo pop é muito importante. É necessário. O pop americano tem a coisa do pão, pão, queijo, queijo. Está tudo no lugar, né? Então foi uma experiência, assim, tremenda. E a convivência com ela também é fantástica. Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. Nossa. Tenho a agradecer. E eu tenho certeza, assim, que muitos fãs da Madonna te perguntam até hoje. Ai, como é a Madonna pessoalmente, né? A Madonna é tão de carne e osso. A Madonna é tão engraçada, tão irônica. Olha, sério? Olha para você assim. Essa roupa não está boa, mas você é bonito. Olha, ela é bem brincalhona, assim. Muito, muito. Uma pessoa muito leve. E, claro, ela é Madonna, né? Ela não vai sair por aí, senão o povo pula em cima dela, né? Aquelas coisas todas. E o início dela é uma Madonna. Super de carne e osso, super ligada nessas questões sociais todas. Ela é um docinho. Ai, que maravilha, né? Sim. E é isso que eu acho que é bacana da vida. E você já se imaginou, assim, na sua música, né? Nesse tempo seu de trabalho, um dia estar com a Madonna, João? Já que honestamente, não. Nunca tinha me imaginado, não, né? Apesar de eu ser fã dela, ela não faz exatamente o estilo que eu faço, né? Sim. Mas aí eu acho que é mais um gol de placa dela, né? Ela é uma visionária, uma vanguardista, né? Então, ela vê aquele menino ali tocando, misturando o erudito com o popular, né? Trazendo uma sonoridade nova que ela nunca tinha visto. Ela falou, não, eu quero isso pra mim também. Sim. Eu quero trazer isso pra o pop também, né? Então, ela tem essa coisa do contraponto também, né? O pop pode ser tudo, né? Pode ser tudo. O pop é o que a gente quiser. Então, tipo, eu não tinha nenhuma... Eu não vou dizer que eu não tinha desejo, mas eu não imaginava nunca de tocar com ela. E foi uma coisa meio de supetão. Eu tava tocando num bar e ela apareceu e eu... Meu Deus, Madonna pediu seu telefone. Como é que é isso? Madonna me ligando. Alô, é Madonna? Madonna? Peraí, Madonna. Peraí, Madonna. Calma. Não, foi fogo. Foi lindo. Olha, eu fico aqui assim, só arrepiada, emocionada mesmo. Me imaginando essa situação, né? Sim, sim, sim. E eu digo que tudo... Eu acredito muito que a nossa vida, ela já tem todos os pontos escritos aí por Deus. Então, assim, por mais que você não imaginasse, acredito que já tava na sua história de vida. Pode ser, pode ser que sim. Essa experiência. E é isso, né? Que eu acho que é muito bacana, né? Essa união, essa visão. E você não parar no tempo, né? Porque ela poderia muito bem estacionar. E as músicas delas fazem sucesso aí, ó. E já rendem o que precisam render e tal, né? Então, na verdade, pra eternidade, né? As músicas delas são músicas atuais. Sim, total. E isso é bacana, né? Da Madonna. E ela conseguiu fazer um encontro que, pra gente, foi mágico. Pra você, acredito que também. Foi, sim. E é isso. Mas agora vamos falar do seu show, né? Vamos lá. E é um encontro prontíssimo já pro evento? Prontíssimo, tudo certo. Como eu falei, a gente faz muito essa mistura do Nordeste com o mundo. Então tem Chorinho com Hip Hop. Tem Beethoven com Reginaldo Rossi. O quê, menino? Tem um bocado de coisa. Eu só não consigo tocar aqui porque eu tô... É, você não tá com todo... Eu não tô com a arma correta. Sim, sim. Mas... Mas sério que você vai conseguir fazer? Sim, a gente mistura tudo, Jaqueline. Maravilha. A gente mistura tudo. João, mas assim, deixa a gente já com aquele gostinho do evento, do show. O que é que você pode cantar pra gente aqui? Bom, vou cantar uma música que se chama De Cara Pro Vento. É uma música que conta um pouquinho da história de todo artista. Acho que conta um pouquinho da sua história também, né? Daquela coisa de a gente não saber se vai pela nossa própria cabeça ou se vai pela cabeça do outro. A gente vive numa sociedade falando, meu Deus, eu vou ser artista, como é que vai ser isso e tal. E eu recebi essa poesia aqui, acredito que do Divino. E vou tocar aqui. Ai, que lindo. Vamos sim, quero ouvir. É assim, ó. Tô de cara pro vento, ligando pra nada, andando na brisa, correndo na estrada, voando em minha direção. E ninguém vai dizer pra onde devo seguir, vou tentando guiar pra chegar nesse fim, abusando demais da intubição. Amanhã será bem melhor que hoje. Amanhã é o hoje de amanhã. E hoje é o amanhã de ontem, então. Sinto de ar no coração de lã. Olhando pra dentro, botando pra fora a dor. Entendendo que nem todo dia é feliz. Com uma certeza tão plena na mente eu sou... Agora vai. Rei da minha história, governando memórias. Mendigo do acaso, ou doente de amor. A verdade, quem sabe, sou eu, sou eu, sou eu. O melhor pra mim, quem diz, sou eu, sou eu, sou eu. Um dia de cada vez, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tatuar a vida em mim, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu e Deus. Que isso! Uma poesia mesmo! Obrigado, querida. Nossa, olha, vou falar pra você, assim, todo mundo que está acompanhando deve ter ficado emocionado. Com a letra, com a canção, com a musicalidade, com tudo. Lohan, você até entrou no clima aí também, né, amigo? Maravilha, maravilha. Ô, coisa boa, não é, gente? Nós quero agradecer o nosso cantor, convidado especial, João Ventura. João, muitíssimo obrigada por sua presença aqui. E convida o público para o seu evento, né, que será inesquecível. Bom, obrigado, Jaqueline, obrigado, Lohan, e a toda a equipe aí da TV Atalaya por essa belíssima recepção. Então, sábado agora, dia 18 de dezembro, a partir das 20 horas, vai ter João Ventura em concerto no Teatro Tobias Barreto. Posso falar dos ingressos? À vontade. Pronto, ingressos à venda no Guichê Web, o link está na minha bio do Instagram, na bilheteria do teatro e nas lojas Escariz. Vão lá curtir um encontro maravilhoso e lindo do Nordeste com o mundo, através de João Ventura, Saulo Ferreira, Júnior Maceió e Rogério Pitomba. Até já. É isso aí. João, obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Obrigada você de casa. Tchau, gente!